Imparcial, polêmico, jornalístico, policial. A partir de agora, a notícia é em cima da hora. Roberto Lira Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. E olha gente, nós temos aqui a imagem de um homem que nós conseguimos, imagem exclusiva ontem, quando nós vinhamos de Ubajara, quando passávamos pela estrada CE187, que liga Ipu a Guaraciaba do Norte. A gente se deslocava de Guaraciaba no sentido do Ipu. Olha só a imagem que nós avistamos, este homem caído às margens da rodovia por volta de uma da manhã. A princípio ele estava em outro local, mas aí passaram algumas pessoas e arrastaram ele e botaram no local que seria mais seguro. E a gente vai trazer a matéria com áudio feito lá no local, para vocês terem uma ideia. Olha só, a gente vai trazer o início da matéria, onde a gente mostra o primeiro local onde ele estava. Primeiro local, foi esse, vamos ouvir. Olha só gente, estamos aqui na próxima vaza do Giló, aqui tinha um homem caído. A princípio ele estava aí, ó. Aqui tem alguns alimentos estourados e bem ali, ó, está um homem. Alguém puxou ele dali para cá, alguém colocou um galho de planta e aqui está o corpo de um homem. Não sabemos, provavelmente ele deve estar embriagado ou ninguém sabe se foi atropelado. Então, chegam aqui dois cidadãos curiosos para saber, né, quem passa, fica curioso para saber. Olha só aqui a situação que está esse cidadão. A gente vai tentar ver aqui se veio algum ferimento. Vocês conhecem ele? Estão tentando conhecer. Estão tentando conhecer, olha só. Aqui é a vaza do Giló, né, meus amigos? Acho. Bom, vocês moram aqui por perto? Eu moro aqui no Senhor. Certo. E aí, será que dá para conhecer? Parece que até com o celular ele está ali por perto. Ele estava bem ali, praticamente na divisa ali onde a pista se divide, né? Aqui pertinho, aqui pertinho fica a água caça, né? Aí, ele estava bem ali onde a pista se divide, ele tem ali um sujo ali. Eu até achei que fosse sangue quando eu cheguei primeiro aqui. Só que um pouco tempo depois eu andei mais um pouquinho e voltei. Quando voltei, parece que já algumas pessoas já tinham arrastado ele, tirado ele para o local de maior risco, que estava ali quase no meio da pista, e trouxeram aqui para esse acostamento, né? Colocaram ali nos dados de árvore. E aqui vocês não conseguem identificar, né? Aqui é a página do Roberto Lina no Facebook, YouTube e Instagram, com exclusividade. Nesse caso aqui, vamos ver se a gente mexe com ele aqui. E aí, cidadão? E aí, cidadão? Então, tá vivo, né? Ele se mexe aqui, ó. Tá aí, portanto, gente. Essa é a primeira parte da matéria. Em seguida, a gente faz a segunda aqui, ó. Ok, aqui tá o cidadão. Qual o seu nome, cidadão? Você quer ir para o hospital? Quer socorro? Por volta de uma da madrugada. Sofreu algum acidente? Perigou você ficar aqui? Portanto, mora onde, rapaz? Olha só, gente. Mais de uma da manhã. Mais de uma da madrugada. Gente cidadão. Está caído aqui, ó. Mais de uma da rodovia 187, que liga o Aracelaba do Norte, aí, Pô. De um lado aqui, um acostamento, né? A rodovia. Ele aqui, bem na beira aqui, já do... do lado. Carminho. Acho que não é uma abertureira. Não sei se é bom o que aqui. Mostrando a situação dele que passa. Fica um pouco provado ou admirado. Não sei se eu penso que está morto, mas a gente já conferiu aqui que... Ele está vivo, pelo jeito. Só questão de bebida alcoólica. O barulho de água passando por aqui, pareceu um coelho. E aqui está ele. Quem passa a sensação fica com medo de parar, como a gente parou, imaginando que possa ser algum... alguém planejando fazer algum mal. Mas a gente parou, verificando aqui que... aparentemente seja bebida, bebida alcoólica, essa droga aqui, tanto mata e maltrata as pessoas, derruba as pessoas. Mas, graças a Deus, pelo visto, não foi acidente. Ele simplesmente caiu bem ali. Olá, meus amigos, meus amigos, carregadores da página Roberto Lira. Está aí, portanto, meus amigos. Aqui o local onde ele estava, a princípio. Local com as marcas, coisa molhada. na vássia do Giló, aqui tinha um homem caído, deitado aqui, ó. Aqui tem alguns alimentos. Ó, vocês podem ver aí umas marcas, né? Dava até para imaginar que era a marca de sangue. Assim que eu passei, assim que a gente passou, passou direto, ele estava nesse local. E aí eu fiquei pensando, eu vou voltar. É arriscado, pode ser alguém deitado, se fazendo, né, com algum compasso ali, escondido, para fazer o mal, para fazer um assalto. Mas, eu senti, assim, fé em Deus, e imaginei, eu vou voltar. Dei arré, voltei no carro. Quando eu volto, ele já não estava mais nesse local aí, que estavam só as marcas dele, né? E, pedaço de manga, amassado, digamos assim. Aí, eu verifiquei que lá na frente, onde ele estava, lá na frente, ó, está o homem. Alguém puxou ele, algumas pessoas, algumas pessoas já tinham colocado ele, mais na frente, talvez para ajudar, um grupo de motoqueiros, se fosse só um, talvez não tivesse tido coragem de parar, né? aí parece que um grupo de motociclistas, imaginaram, não, esse local aqui que ele está é inseguro, a gente vai colocar ele aqui bem no acostamento, e ali colocaram ele com umas folhas, né? de árvore um pouco antes dele, perto dele, para chamar a atenção dos veículos que passassem, né? E aí está, aí esse casal, essa dupla aí parou numa moto, curiosa, para ver o que seria, eu convidei eles para descer, assim como eu desci, mas eles parecem que ficaram com medo, eles disseram, não, nós estamos de passagem, no ramacular, é melhor a gente ir ali, e eu não aconselho ninguém a fazer como a gente fez, viu gente? É bom ter coragem na vida, mas é importante ter cuidado, ter cautela, né? Então, eu não aconselho, mas senti assim, aquela fé em Deus, de que a gente tentasse ver se ele tinha sofrido algum acidente, para a gente tentar um socorro, mesmo assim eu entrei em contato com a polícia militar, que ficou de mandar uma viatura lá, para averiguar, né? Ninguém sabe, ele pode ter sofrido aí uma pancada, pode estar ferido, ele, a gente tentou conversar com ele, ele não fala nada, né? Então, está aí, mas eu repito, não aconselho você a fazer como a gente fez, a gente, de certa forma, se arriscou, né? Porque poderia ser alguém combinado, né? Para fazer o mal, hoje em dia existem os golpes, né? os assaltos de toda maneira, uma quadrilha combina para um elemento ficar caído, enquanto os outros ficam escondidos no mato, quando aparece alguém para tentar ajudar alguém que está caído, está aí, está aí, essa turma aí não quis ficar não, né? Demorou pouco, foi embora, mas com razão, né? Então, então, está aí, a gente conseguiu descobrir que ele estava realmente vivo, graças a Deus, e fizemos nossa parte, tentando oferecer ajuda a ele, ele não mostrou disposição, a gente não ia pegar ele, né? Eu, a força, tal, e, para colocar dentro do carro, levar para algum local, então, achamos melhor entrar em contato com a polícia, que certamente seria o órgão mais competente para tomar a providência cabível, e ajudar esse cidadão. Portanto, meus amigos, nesse fato eu verifiquei, né? Nós flagramos com exclusividade, na madrugada de hoje, por volta de uma da manhã, a gente tinha vinha de Ubajara, onde a gente tinha ido fazer uma live, né? Sobre uma morte por acidente, que o Rabecão foi pegar lá, o corpo no hospital, e a gente se deparou na volta, se a gente vinha sozinho, se deparou só com Deus, né? Se deparou com esse cidadão, algo meio estranho, né? Uma estrada que a gente não tem muito conhecimento, mas a gente resolveu parar para ver se podia ser alguém que precisasse de ajuda, aparentemente, não era, ele não precisava de uma ajuda urgente, pelo jeito, né? A ajuda urgente foi feita por um grupo de motoqueiros, que foi tirar ele do local mais arriscado, e colocar bem no acostamento, bem no pé do mato aí, para evitar ser atropelado, né? E a segunda ajuda, a gente entrou em contato com a polícia militar. Espero que tenha ido ao local, né? E tenha retirado mesmo do local, levado para dentro da cidade, de um local de maior segurança. Portanto, meus amigos, temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Lojas Águia, com a grande promoção, onde você pode comprar todo e qualquer material de construção, e pagar em até 12 vezes sem juros, sem nenhum acréscimo, pelo menor preço de avista, com entregue domicílio para toda a nossa região, você entra em contato pelo WhatsApp, 999661001, um empreendimento de Aristóteles e Linhares, que agradece a todos pela preferência, apoio também de Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Heriotaba, agora com o setor de padaria, onde você dispõe do pão da hora, a partir das 3 da tarde, ao lado do Luizinho das Frutas, próximo ao Galpão dos Feirantes, de Heriotaba, e que agradece a todos pela preferência, Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota, movelaria, marmuraria e vidraçaria, Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos, Lira, perfumes e cosméticos da Rinald, você entra em contato com a gente, pelo nosso WhatsApp, 993-7995-37, prefixo 88, assista nossos vídeos, em nossa página, aliás, em nosso canal Roberto Lira no Youtube, você que tem TV Smart, assista nossos vídeos, na sua televisão, no canal Roberto Lira no Youtube, e siga a gente em nosso Instagram, Roberto Lira Ceará, tem imagens que a gente só mostra lá, meu forte abraço a todos, a gente volta a qualquer momento, com novas lives, com a ajuda, a permissão e a proteção de Deus, usando do tempo, do nosso descanso, para usar as redes sociais, que é um direito de todo ser humano, usar as suas redes sociais, para publicar aquilo que você acha melhor, ou que você gosta, todo ser humano tem esse direito, e eu faço isso, nas minhas, nos meus horários, que tenho direito ao descanso, ao lazer, esse acaba sendo o meu lazer, informar a você, me comunicar com vocês, que eu gosto muito, desse contato, de me comunicar com, o nosso povo, a nossa gente cearense, nossos irmãos cearenses, que moram, em qualquer lugar do Ceará, ou do Brasil, meu forte abraço a todos, que Deus abençoe, proteja você e sua família, e até a nossa próxima live, com a ajuda, permissão e proteção, do nosso Senhor Jesus Cristo, todo poderoso, Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz, o Santo Forte, o único que morreu, ressuscitou, e está sentado, à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, com todo o poder, que o Pai deu, exclusivamente a Ele, e é por essas e outras, que a Bíblia Sagrada, diz, tanto a católica, como a evangélica, que o nome de Jesus, está acima de todos os nomes, esse é forte, esse é poderoso, forte abraço, meus irmãos, meus grandes amigos.